Quando a noite traz o silêncio Dessa casa, fico a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Só eu sei quanta falta você me faz Eu me rendo, não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo em cada amanhecer Vou vivendo o pouco que ainda estou Desse amor Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Fico a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Só eu sei quanta falta você me faz Eu me rendo, não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo em cada amanhecer Vou vivendo o pouco que ainda estou Eu me rendo, não dá pra te esquecer La vida paz Eu me rendo Com certeza Eu me rendo C完 Эgo